Então galera, Poco Lauscher MIUI 14 nova atualização versão 4.39 com final 24, link para download disponível na descrição do vídeo, você já pode baixar e instalar no seu Poco, não precisa de root, não precisa de bootload desbloqueado e também não necessita estar na MIUI 14 para utilizar aqui essa nova atualização da Poco Lauscher. Lembrando que essas novas atualizações aí da Poco Lauscher que se iniciam com 4.39 ou 38, elas só são compatíveis aí a partir do Android 11, sempre importante lembrar isso. E galera, sempre que tem atualização aqui da Poco Lauscher, já bate aquele friozinho na barriga e a primeira coisa que eu venho fazer é segurar aqui em cima de uma pasta e ver se já temos aqui suporte a super pastas nativo, infelizmente essa atualização ainda não traz esse suporte, tá? Dá para utilizar as super pastas como vocês estão vendo aqui com aquele macetezinho que eu já trouxe aqui para o canal, vou deixar esse vídeo linkado se você ainda não está utilizando aí super pastas no seu Poco, funciona na MIUI 12.5, MIUI 13, MIUI 14 e é uma forma de você ter acesso a um recurso que ainda não está nativo aí na Poco Lauscher, tá? Em compensação, atualização aqui muito fluida, fiz o testezinho também no YouTube para ver se ainda estava aí nos 120 Hz, está funcionando perfeitamente, não cai aqui para 60, né? Esse aqui é o Poco F3, eu estou na MIUI 14 nele, tá? E está funcionando perfeitamente aqui a questão da taxa de atualização em 120 Hz. Outra coisa também que eu sempre venho olhar aqui é se já tem um suporte ao layout 4x7, ainda não entrou, infelizmente deve estar baseada aqui numa versão da Mi Lauscher antiga ainda ou eles não colocaram porque não quiseram ainda. Também conferir aqui a questão dos widgets para ver se a gente consegue ter acesso a alguma coisa, ainda nada, né? Mas a atualização está bem fluida, é funcionando perfeitamente, a opção aqui de bloquear a tela com dois toques funcionando também, tudo 100% funcional e vale muito a pena você fazer essa atualização, tá? Uma outra coisa aqui, galera, que eu vejo sempre o pessoal perguntando aqui nos vídeos, é aquela opção de novo recurso que direto aparece aqui na tela inicial e eu vou mostrar aqui para vocês como que faz para desabilitar esse recurso que é chatinho, né? Você vem aqui em tela inicial, tá? Aqui você vai ter a opção de gaveta de apps e aqui você vai ter várias opções aqui para fazer algumas configurações na gaveta de aplicativos. Respondendo uma outra pergunta também que parece até meio besta, mas tem gente que sempre pergunta isso, Poco Lauscher não tem como desativar a gaveta de aplicativos. O que você pode fazer é esquecer que ela existe e todos os aplicativos que você instalar, colocar para aparecer aqui na tela inicial, tá? Tem até uma configuração aqui que permite isso, né? Como vocês estão vendo aqui, ó, colocar novos apps na tela inicial. Então, todos os apps que vocês fizerem a instalação aí, eles serão colocados diretamente na tela inicial e, obviamente, ficarão também dentro da gaveta de aplicativos. É só esquecer que ela existe e não ficar fazendo gestinho para cima, né? Para acessar ela. Bom, mas se falando aqui daquele recurso, né? Que fica mostrando lá na tela inicial, novo recurso e tudo mais, geralmente aparece quando você instala uma nova versão da Poco Lauscher ou, então, quando você altera aí da região Brasil para a região Índia. E para desativar, você desmarca essa opção aqui. Tá vendo? Ó, aparece aqui, tá vendo? Você desmarca. Eu vou fechar aqui, ó. Você desmarca essa opção se ela estiver marcada e vai desativar. Uma outra coisa também que a galera não gosta é quando entra na gaveta de aplicativos e ele já aparece o teclado para fazer consulta. Isso também dá para desativar, tá? Você pode desativar esse recurso desmarcando essa opção aqui, ó, que é abrir pesquisa após abrir a gaveta de aplicativos. Então, vocês deixam aqui essas duas opções desmarcadas caso vocês não gostem delas, tá? Outra coisa também que dá para configurar bacana é o formato de pesquisa. Você pode colocar com layout de A a Z. Ele vai mostrar as letrazinhas aqui, ó. E aí você pode deslizar e parar na letra e ele vai mostrar aqui os aplicativos correspondentes à letra que você parou ali. Você também pode ativar a pesquisa por cor. Na verdade, agrupar os ícones por cores, né? E aí, ó, à medida que você clicar em uma cor aqui, ele vai mostrar os aplicativos que são correspondentes àquela cor que você clicou aqui, tá? Então, é bem interessante. Aproveitando aqui para passar essas dicas para vocês. Volto a repetir, não temos suporte ainda às superpastas de forma nativa, né? Como aqui na Mi Lausche nós temos a opção de segurar aqui em cima e temos a opção aqui, ó, de editar pastas, né? Então, a gente não tem essa opção ainda de forma nativa na Poco Lausche. Uma outra diferença também aqui, ó, fica por conta dos botões aqui de atalhos no multitarefas, tá? Mas isso aqui foi adicionado muito recente. Não tem nem condição de ter chegado aqui já nessa versão da Poco Lausche, sendo que até outros recursos que são anteriores a esse aqui ainda não foram inclusos na Poco Lausche. Quem dirás, esse novo recurso aqui que foi adicionado tem pouquíssimo tempo. Uma outra dica aqui que eu vou passar para vocês, galera da linha Poco, o pessoal está reclamando aí, ó, que sumiu a opção aqui de ir até apps, né? Antigamente nós tínhamos um atalho aqui que nos levava até a opção de gerenciar apps. Aquele atalho, galera, ele nunca fez sentido aqui no multitarefas e eu vou explicar por quê. Porque quando a gente acessa o multitarefas, se você segurar aqui em cima do X, você será levado para gerenciar apps. E ficava duas funções aqui no mesmo lugar. Ficava a opção de gerenciar apps e a opção de segurar aqui que sempre existiu, só que nem todo mundo sabe dessa opção aqui, tá? Então, se você está sentindo falta aí da opção de gerenciar apps, basta você segurar aqui em cima do X e você será levado para a aba aqui de gerenciar apps, tá? Instalação não tem segredo, galera, é só baixar o arquivo, entrar aí no gerenciador de arquivos, tá? E aqui vocês vão colocar para fazer a atualização. Simples assim. É só instalar por cima mesmo, vocês não vão perder nenhum tipo de dado, né? Vai manter aí o layout que está aí na tela inicial sem nenhum problema e está aí a nova atualização da Poco Launcher. Deixa eu só ver a animação aqui, desbloqueio como que está. Suavezinha, top demais, sem lag aqui nas pastas, tudo funcionando perfeitamente. E é isso. Se vocês curtiram esse vídeo, não se esqueçam de deixar o like. Estamos juntos e até a próxima.